Essa é a nave produtora, mano BH, assustando a concorrência Era uma vez um moleque de favela Que escrevia versos, ele tinha o dom da rima Mesmo tendo talento, levava uma vida errada Mas sempre teve esperança que sua vitória chegaria Trabalhava na boca, um moleque revoltador Ele se arriscava sem pensar que podia ficar trancador Mas como Deus é bom, ele escolhe os humilhadores E hoje o moleque é o mais novo milionário Largou a vida bandida pra ficar comigo Disse que quando eu cheguei tudo mudou Que desde o primeiro momento que os nossos olhares se cruzaram Foi amor, quanta coisa cê passou Eu sei que foi foda, mas graças a Deus tudo isso mudou A minha realidade não era a mesma que a sua E mesmo assim a gente se apaixonou Agora vivo um romance ao seu lado Deixando todos os problemas no passado Nossas diferenças foi o que nos juntaram As brigas acontecem, deixa isso de lado Foi através de uma patricinha Foi amor, amor, na primeira vista Que ele se apaixonou E foi mudando de vida Foi através de uma patricinha Foi amor, amor, na primeira vista Que ele se apaixonou Foi largando a vida bandida Foi acabe em uma patricinha Foi amor, amor, na primeira vista Essa é a nave produtora Manda o BH Assustando a concorrência Quero uma vez Tchau, tchau Tchau, tchau